A cena? Você tá renda com lá? Lá onde tá a neném, a gente? Aham. Tá aqui, ó. Você já tá renda com. Já tá na cena. Aqui, ó. A primeira churrinha, ó. Foi semana passada. Meus amigos, acabei de chegar na casa da dona Maria Sorridente, a minha prima, e eu cheguei. Cheguei juntamente com a chuva. Oi, a churrinha tá boa. Olha só que ainda tá chovendo ali fora. Eita, minha prima, que coisa boa. Pode eu ver já a chuva cair no chão. Eu fico alegre. Porque a chuva é a alegria do sertanejo. É, e a alegria que pode ter essa chuva, a gente já se lembra logo do futuro, né? E eu, como um bom sertanejo. Mas pronto, eu tenho que combinar, né? Também me alegro, né, vai? É verdade, é verdade. Minha prima, tá tudo bem, graças a Deus. Graças a Deus. Já vi você já mexendo ali no roçado. Limpando ali, esquentando ali o ferreiro, né? Limpando ali pra plantar esse metiver lancia. Exatamente, né? Coisa boa, coisa boa. Nós estamos começando a ir a ganhar luz, porque depois depois a gente já tem que ir acertando, né? A minha prima tá bem melhor, pessoal, graças a Deus. É, graças a Deus. Bem esperta. E essa alegria. Agora eu tô animada com essa chuva. Que chuva, viu? Tá engrossando, deixa eu olhar aqui rapidamente. Rapaz. Que coisa boa, olha só, pessoal. E é grossa mesmo. Chuva grossa. Eita alegria. E a casa da minha prima que tá linda, maravilhosa. Essas redes de Tocum aqui, convida a gente pra balançar. Coisa boa, pessoal. Olha lá naquele pé de anjico que tem uns ninho de xexel. Olha só, deixa eu aproximar aqui pra vocês aí, pessoal. Aquilo ali balançando é o ninho de xexel. Acredito que as pessoas devem conhecer aí as suas regiões. Esse pássaro chamado xexel. Natureza. Coisa linda. Olha só que maravilha. Ali está o Heitor, está a Jéssica. O Heitor, já vem com nós. E... E chuva, muita chuva. Maravilha, coisa linda. Minha prima, com a chuva dessa é só alegria. Só alegria. Eita, coisa boa. Não está bonita. Está bonita demais. Peguei umas... Peguei umas imagens. Uma maravilhosa ali, maravilhosa. É, exatamente. Ali na bica está grossa, né? Está, sim. É, pois é. Olha, vi até um ninho de xexel lá. Eu sei lá, no domidinho. Pé de anjico. É, lá no domidinho. Coisa linda. Minha prima, não mais. Está tudo bem? Tomando os remédinhos? Tomando os remédios, tudo direitinho. Tudo direitinho. Graças a Deus, não tem mais crise. Não, graças a Deus. Uma crise forte de pressão. Os problemas, os mesmos, estou enfrentando e graças a Deus estou me controlando. Está vencendo. Está vencendo devagarinho. É, estou me controlando. Você já tem conversado com a nossa amiga Daniele? Tenho, tenho. Só para lhe machar a graça. Daniele Machado. E aí, você está fazendo bem. Se é para sorrir, está fazendo bem. É só para lhe machar a graça. Do campo, do passado. Do passado. Aí dá graça. Aí tem que dar graça. Estou achando que é você que está sendo a psicóloga dela. Nem ela que está sendo a sua. E aí, minha prima. Mas está tudo bem, né? E aí, a pressão, de vez em quando, você dá uma olhadinha. Dá uma olhadinha olhada, graças a Deus. Maravilha, que coisa boa. Que bom que nós estamos vencendo. Graças a Deus. Aos dois dias atrás, tivemos uma agonia com a madrinha Mazé. Pois é, eu estou assistindo. Eu nem assisti. Mas também está vencendo, graças a Deus. Graças a Deus. Os obstáculos que aparecem na nossa vida, mas com a fé em Deus, com a ajuda dos amigos. Pois é, nós temos que ser morto. Mas é isso tudo. E aí, as costuras, você tem costurado? Agora eu tenho um falsozinho. Porque está faltando assim, o material. Porque eu, só que o tudo que eu tenho assim, o material que eu tenho, aí fica parado. Mas daqui a pouquinho, nós vamos mostrar uma cadeirona bonita que você arrumou. Vou botar lá na sua bancada de costura. A bancada da minha prima ali de costura está bonita. Ai, meu Deus. Ela arrumou uma cadeirona bonita, botou lá um poltrono na zona. Está chique, minha prima. Pois é. E ali é assim. E a chuva continua, viu? Olha, o ventinho está boazinho. Boazinha mesmo. Já está chovendo ali, olha. Está boa, boazinho. Olha, está escorrendo. Está coisa boa. Está boa. Vai molhar. Vai molhar, vai molhar. Olha, porque ele começou fininha, né? Já tem uns 10 minutos, 15 minutos de sereno. Fizinha mais ácida do que eu tenho. Está vendo? E aí, quando eu venho para a casa da minha prima aqui, a chuva já vem atrás. Aí, não se dá para não. Olha, eu estava acertada ali. Quando eu olhei aqui, eu disse, meu irmão, eu estava com a boca daquele minuturinho. Ela manja, eu digo, eu vou, já é dela. Ela manja só, eu vou, já é o ventinho. Não, mas se ele vier, eu vou, eu vou, eu atender. Pronto. E deu tempo para fazer tudo. Exatamente. Tem mais de... Está tudo. Só no pão de algar em cima de melancia. Só no pão. Só no pão. Mas você planta, tem aquela tradição do dia de Santa Luzia, né? É, Santa Luzia, que é o mais reto de plantar. Quando é essa data? É no mês de dezembro. 13 de dezembro. Dia 3 de dezembro. 13 de dezembro. Aí já é considerado o início do inverno. Não. Por mês, 13 de dezembro? 13 de dezembro. É dezembro mesmo? É, é que a gente tem mais roça, aí em janeiro a gente está até plantando. É, 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 é dessa aqui. Eu acho que é por aí mesmo. Acho que é dessa aqui. É, é. É dezembro de Nossa Senhora de Santa Luzia. É, dezembro de Santa Luzia. É, é dezembro de Santa Luzia. É, é dezembro de Santa Luzia. É dezembro de melancia. Que é o dia mesmo que os mais reis, todos os anos de roça, os seus pecadinhos que plantam no dia 3. Melancia e abóbora, e o maquilho. É, e na semana santa ele já tem mais essas coisinhas. É, olha. Coisa boa, alegria, churra, minha prima. Graças a Deus. Coisa muito bem, que coisa boa. É só notícia boa. É só notícia boa. Graças a Deus. A cena. Você está vendo lá? Lá onde está o neném, a gente? Aham. É. Olha ali. Meu pai está subaando. Sim, já está. Eita, minha gente. Vamos assistir aqui a chuva na casa da Dona Maria. Uhum. Ih, me enrola a chuva. É bom mesmo, hein? Pense no lugar maravilhoso. A minha querrei a casa vem da farra, né? É. É. Aí foi tirada. Aí eu estava mostrando os vinhos de xéxéu lá. O vagino dormidinho. Ela falou que ela bora para o morro. É. É. Ela vai retirada, olha. Ficou boa né, minha filha, mas ela entra água ali, aí eu vou ter que comprar um prato e remeter o que tá na rua, aí eu amarrar com o ar e rolar 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 com o ar. A chuva passou e agora nós estamos tomando aqui um suquinho de cajou na casa da Dona Maria e o clima ficou bom, tá tudo frio, maravilha. Tá bom demais, graças a Deus. O sol saiu acolá. Aquele morro acolá, Dona Maria? Lá é o morro da quinta do Dr. Bior. Aí já foi roça, né? O morro, as quinta dele tá algada. Assim, só o capim seco. Mas agora vão subir. Ai, foi chuvinho. Foi muito bem. Ó o Bintivi. Então, ó, até o bichinho tá fresquinho. Porque o rabo era grande, a quentura era grande e agora com a criezinho o bichinho fica animado, né? Tudo animado. Tudo animadinho. Mutambas. Olha ali a mata, os pés de mutamba, olha pessoal. Pés de mutamba bem ali, ó. Né, Abia? Eita. Eita, ainda vou fazer outro remédio com as mutambas. Não aparece com o Samuel, a mutamba. Vamos tirar de novo. Vamos tirar de novo. Ah, é, né? Eu fiz uma mistura de barbosa. Sim. Babosa. Babosa. Estão tudo queimadas. A situação dessa, como lá? Assim. Aquelas vermelhas lá pra lá do canteiro. Lá por trás do canteiro. Lá tá o molho, mas também tá um queimado. Eu fiz uma mistura de babosa com alecrim. Uhum. Agora eu quero fazer babosa. É muito bom. É. Babosa, alecrim e a mutamba. Exatamente. Eu junto. Os três, né? Pois é. Eu fiz babosa e alecrim. Pode mudar resultado, mas você pensa que quando a gente bota na cabeça fica fresquinha. Você nota na raiz. Oi, Senhor. A cabeça fica frinha. Eita. Mas, olha, é por causa da barbosa. Já tem até o shampoo dela, o creme, hein? É. O alecrim também dá um frescozinho. É. Pois é. Aí mistura tudo junto, né? Pensa. Tem que dar, né? Tem que dar o resultado, né? Pô, vai dar certo. É. Eu tô confiante que meus cabelinhos vão voltar nascer. Eu sei. Exatamente. A pessoa. Exatamente. Mas é isso. Vai dar certinho, Tainha. Olha como que já está a rocinha da Dona Maria depois da primeira chuva. Aí, quando a gente repetir, eu tô cutucando, tá ok, mano? Minha prima? É. Aqui é o lugar das melancia. É assim. Esse pimpino. Tem moço. Aí chega até pretinho, pretinho. E as abobas. E as abobas. E as abobas. E o melão. Olha aí a carreirinha de pedra aqui. Olha aí, olha aí. Faz dividida. Que é a merda ali até vai. Vou pôr o saco lá. Quero fazer o rego até quando lá faz da grota. Então eu já comprei uma enxada nova. Pronto. Tá só no ponto lá. Enxada zerada pra nós capinar nada aqui. Barra pra mate e capim. Agora o broinho da banana mesmo. Uhum. Porque tava... Então essa parte daqui pra cá já tá diminuindo, gente. Tava dentro daquela hora. O neném roçou, quebrou todo, encerrou os montões. Deu trem monte grande. Minha prima luta aqui é grande, mas não tem nada sem luta? Tem, não. Mas, mostrando por exemplo, você não fala nada com luta. Ninguém consegue nada sem dificuldade. Tem que ser na luta. Tem que ser luta. Tem que ser luta, é verdade. E nós não vamos dispersar uma enxuma maravilhosa dessa? Exatamente. Porque tá aí. Churra boa. Sem ter nenhum pé de machismo plantado. É. Exatamente. Aí agora o quê? Agora já vem a babuja. A babuja vem e já vai pros bichinhos. Ei, esse ano vai dar pra você trabalhar tranquilo que não tem obra pra não avançar a história? Não, não, não. É mesmo, só mesmo. Só mesmo. Só mesmo. E esse aqui é bom pra distrair a mente. Exatamente. Pois é. Porque nós já temos vontade mesmo de trabalhar, né? E aí é no terreiro de casa. Aí você plantou, é só zelar e nosso pai toma de conta e a gente vem só buscar, né? Não pode fazer isso pesado demais. Não, não, não. Mas você deu a primeira capinha e pronto. Mamãe. Se tiver muito mato, aí chama... Aí a gente bota um trabalhadorzinho, dois. Aí, ó, leva o mais pesado, né? Aí fica o mais maneiro pra gente ver também. Eu já comprei a indicada nova. Mãe. Mas não cabe. Mas não cabe. Mas não cabe. Mas não cabe. Pois é. Muito bem. Olha os patinhos ali como estão ali. O que que você diz? Dá pra fazer o quadrinho desse. Tá um gosto desse patinho também. Aí eu ainda vou fazer o quadrinho. Pra mim prender eles ali, a separação das galinhas e o deles, né? Agora eu vou deixar eles aporreitar as barbujas. E agora vem. Olha, olha. Só que aquelas primeiras aqui, rei. Foi semana passada. Olha aí. É, Dona Maria, a barbuja que você fala é esses matinhos, né? É esses matinhos, né? É que a galinha come tudinho, olha. Tá aqui, olha. Você já tá rei, né? Já tá nascendo. Aqui, olha. A primeira churrinha, olha. Foi semana passada, olha. É barbuja. Aí o que? Aqui vem todo tipo de barbujinha. Aí tem um das galinhas comer. Aí elas comem tudinho. Ah, tá. Pois é. Mas acha bom, minha vida. Tinha que se criam uns pintinhos tudo rosadinho. Pois bem. Pois depois da chuva nós não poderíamos deixar de mostrar a roça da Dona Maria. É verdade. Ainda tá para o matinho. E você chegou na hora, né? Vem na hora. Vem na hora mesmo que é. Eu digo, menina, vai queimar aqui logo essas coisas. Olha. Olha. A minha filha gostou, olha. Valeu. Pega o pato, pega o pato. Trabalhador. Não quer. É. Olha a gente que não quer não. Hahaha. A gente que não quer não. Não. Muito bem. Pois é. Pois é. Dona Maria, mande um abraço pessoal. Pois é. Eu só tenho a agradecer a todos que gostam dos nossos vídeos. Só tenho a agradecer a todos que me ajudam. Só tenho a agradecer a todos. E um grande abraço para todos. Muito bem. E um grande abraço para todos. E até o próximo vídeo. E tchau. Tchau.